Lavação de roupa suja aqui, porque ontem aconteceu finalmente o anúncio na TV aberta da contratação da Eliana pela TV Globo, né, a confirmação já tinha vindo por meio de redes sociais na publicação que a própria Eliana fez, nas redes sociais da TV Globo, mas ontem foi ao ar a entrevista que a Eliana concedeu pra Renata Caputti do Fantástico, né, como a gente já tinha adiantado aqui que iria acontecer, e ela deu essa entrevista falando não somente sobre o que ela fará na TV Globo, mas também sobre a vida pessoal dela, né, inclusive gostei muito que eles lembraram de citar a Hebe Camargo, né, a principal referência da Eliana para o trabalho dela na televisão, muito importante pra muita gente, mas houve essa entrevista que eu diria, assim, revelou muito mais do que eu esperava. Assim, eu vou falar que muitas das coisas que eles falaram ali, a gente já tinha cantado a bola aqui no papo, porque Eliana, ela vai comandar, né, o Saia Justa, isso já é uma coisa que a gente tinha adiantado aqui, porém, aos domingos ficava aquela dúvida, né, a gente até levantou a possibilidade dela ter o problema dela direto, mas a Globo vai testar. Vão tentar dar uma sobrevida aí ao The Masked Singer Brasil. É, com a saída da Ivete Sangalo, a Eliana confirmou que vai comandar a partir do próximo mês já, né, o The Masked Singer Brasil, antes ali do Luciano Huck. E a ida dela pro Saia Justa também é algo que a gente já tava esperando, porém, além disso, né, na TV aberta também, ela vai comandar aquele programa que a Globo vende pra, acho que é uma garlu que compra, né, que é o especial de Black Friday. Então ele vai ser comandado pela Eliana e antes era comandado pelo Luciano Huck, né, porém, a informação que a gente sabe é que para o próximo ano, o programa Eliana deve ser desenvolvido na Rede Globo. A Eliana quer o programa com o nome dela, né, ela vai assumir o The Masked, pode ser que ele vire um quadro dentro do programa Eliana, assim como existe o The Wall e outras atrações, né, que são formatos que viram quadros dentro de programas, o próprio dança dos famosos e assim, né, e ali, a Eliana mencionou, né, nessa entrevista, gente, que não foi exibida na íntegra. Eles exibiram alguns pedaços e prometeram que a íntegra vai ser exibida agora no dia 6, lá no GNT, às 8 da noite, acho que é dia 6, né, eu não me lembro. Mas vai ser exibido no GNT, obviamente, estaremos aqui pra acompanhar e fazer a cobertura, porque coisas a mais devem ser contadas nesse resumo, né, nessa entrevista que vai ao ar aí no GNT. E aí, um ponto muito importante que eu destaquei aqui, foi que a Eliana disse que ainda não existe um grupo de WhatsApp com as outras apresentadoras, né, a Bela Gil, a Rita Batista e a Tati Machado, não existe um grupo do WhatsApp ainda pra elas conversarem, mas que já começou a acontecer há algum tempo uma imersão com a equipe do GNT, o que mostra que não era aquela coisa que a gente tava pensando de, ah, uma semaninha, um meizinho, já tá contratada. Não, isso vem de muito antes. Uma imersão a gente sabe que é algo que demora, né, e a Eliana já tava há mais de um ano tratando com a Globo, mudando, né, algumas coisas nas redes sociais dela, na imagem dela, já tava até com uma agência no Rio de Janeiro pra trabalhar melhor a imagem dela ali no Rio e meio que se distanciar daquela coisa de SBT. E por que que eu falo isso? Nas últimas publicações, né, nos últimos meses aí da Eliana no SBT, a gente viu que ela não vinculava tanto mais a imagem dela nas redes sociais ao SBT. As imagens eram recotadas, né, o cenário quase não aparecia, não tinha mais aquela coisa de a cara do SBT, por mais que ela ainda tenha um pouco dessa cara do SBT, não é tanto quanto lá em 2022, quando começaram a surgir os boatos de que ela iria pra Rede Globo, né. E ali ela foi comparada com a Hebe. A Renata Caputti falou, você sabe que a Hebe tinha um sofá, ficou muito conhecida com isso, né, e você vai ter um sofá agora no GNT. E a Eliana falou, você sabe que eu nunca parei pra pensar nisso? Isso não é verdade. Não é verdade, porque nos bastidores a Eliana já queria, na época do SBT, um programa com um sofá pra conversar com pessoas, né. Isso já era um pedido dela. Então, a Globo foi lá, ofereceu de bandeja com caixinha maior, quem que não vai? Não é não. Oportunidades, né, oportunidades são pra aproveitar mesmo, e ela vai apresentar o Saia Justa, vai apresentar também o Masked Singer. Espero muito que eles mudem o horário do Masked Singer, porque a gente sabe que é um programa que ele, assim, por mais que ele tenha um formato bacana, que chama atenção, nas primeiras temporadas fez muito mais sucesso do que depois que passaram pro Domingo à Tarde. É verdade. Apanha do Portioli, né. Eu acredito que só vai ser iniciado a partir do ano que vem, né, a temporada que ela vai apresentar. Mas eu torço muito pra que eles não coloquem no mesmo horário, porque é uma concorrência muito complicada. A Eliana vai perder não somente pro Celso, mas pra Recó, que vai passar futebol estadual, como apresenta todo o começo de ano. É. Então, tem que melhorar essa estratégia aí, porque a Globo pode estar colocando a Eliana no rabo de foguete. Mas, ao mesmo tempo, né, como você falou, é bem possível que seja só um início mesmo, né, uma, digamos assim, um momento pra que ela se acostume, ela não, o público se acostume a ver a Eliana na TV Globo, primeiramente com essa participação, depois com outros programas, quem sabe, como vai ter esse da Black Friday, mas quem sabe um programa com o nome dela, um semanal, um dominical, né. Teria sido uma exigência, inclusive, viu, ela ter o programa com o nome dela. É, vamos ver se isso realmente foi exigência, porque se tá em contrato, de fato, vai acontecer, né. Mas a gente conhece a Globo, sabe que as coisas não acontecem do dia pra noite, demora um pouquinho, eles vão querer sim que ela limpe a imagem, entre aspas, né, em relação ao que ela fazia lá no SBT, ao programa dela no SBT, pra ela ficar menos atrelada ao SBT e mais atrelada à Globo, como foi o que aconteceu com o Marcos Mion, de uma maneira, assim, muito natural. Que pouca gente para pra pensar que ele apresentava o Legendários. A Fazenda. A Fazenda, né, então, assim, foi muito natural como aconteceu com o Mion, e é o que deve acontecer com a Eliana também, só que a Eliana deve ganhar, sim, esse programa aí, longo. Quem sabe é um dominical? Será que vai ser um diário? Não sei. E também o que aconteceu com a Sabrina, né, que eles estão tentando, aos pouquinhos, limpar a imagem da Sabrina. Sabrina que estava escalada pra comandar a temporada nova do The Masked, mas a gente sabe que a Eliana virou ali uma prioridade, de certa forma. Coisa que o Mion não era, tá? O Mion só ganhou os sábados por conta da saída do Fausto, a ida do Hulk pros domingos, e aí ficou uma lacuna muito grande, que eles já tinham pensado na Eliana, mas não era o momento ainda, né? Agora, ela quer um programa aos domingos, isso estaria acertado em contrato, segundo o Alessandro Lobianco do Atadia Sua, trouxe na semana passada, e a gente trouxe aqui também, logo depois. Então, ela deve ter esse programa aos domingos, com o nome dela, antecedendo a faixa do Domingão. A Globo vai colocar a Eliana pra brigar com o Celso Pottioli, no horário próximo do que era o dela. Agora, o que não me faz ter uma... É porque, assim, hoje o Domingão é separado, né? Ele é dividido pelo Campeonato Brasileiro. Será que a ideia seria colocar a Eliana antes do Campeonato Brasileiro e depois o Domingão? É, a ideia é a Globo tirar aquela faixa de filme que tem nos domingos e colocar ela ali, que é o horário... Em temperatura máxima. É, que é o horário também do The Masked, né? Eles iam aumentar o horário e... Eu não vejo com bons olhos, não, tá? Ela tinha pedido um programa de, no mínimo, duas horas. E isso estaria atrelado no contrato também. Pelas informações que eles estão negociando, vai ter duas horas e meia o programa Eliana. Então, vamos ver, né? Agora, a maior dúvida é como que isso vai ser feito, né? Estamos curiosos pra ver. Mas esse programa deve estrear já no próximo ano, tá? A Eliana vai comandar ali o The Masked. O The Masked dura uns dois meses, três meses, mais ou menos, ali no ar. É por temporada, mas ela deve entrar logo menos nessa faixa horária. Mas a Globo vai testar ela no Ao Vivo, né? Que é esse especial que a gente vai ver da Black Friday. E também lá no GNT, que o programa também vai ser Ao Vivo. Ela diz que tá animada. Eu tô curioso pra ver também. Vou falar a verdade pra você, viu? Quero ver a Eliana no Saia Justa. Ah, eu quero ver também. Quero ver como que vai ficar. Que já começa agora em agosto, tá? O Saia Justa não é ano que vem, não. Já é agora em agosto. Tá chegando. Vai nem deixar esfriar o caixão do SBT, já vão colocar ela pra trabalhar no GNT. Mas sucesso pra Eliana, não precisa a gente nem desejar, porque já é sucesso garantido. É sucesso pra gente, né? Ela que tem que desejar pra gente. Mas é isso aí.